e olá meus amigos e minhas amigas olha só eu tenho mostrado aqui as maracujás desde o começo ela começou a florar começou a crescer a gente vem fazendo vídeo né olha só aí choveu essa noite e caiu bastante para puxar então agora a gente vai colher as que já tá aqui ó madura quando chove muito ela cai nesse ponto aqui já está legal ela tá amarelando então está boa de retirar essa aqui eu vou deixar para depois que está um pouco meio verdinha ainda mas já está amadurecendo aqui olha só temos bastante aqui ó temos mais uma aqui ó essa aqui não caiu essa noite porque essa aqui fica amarelinha porque eu coloquei ela aqui ó eu coloquei ela aqui em cima presa aqui nos fios não caiu aí ela não caiu mas as que tava solta que nessa aqui com o vento ela já tomou madura ela caiu bastante aí a gente tem mais uma lá aqui essa aqui também tá bom aqui ó se retirar ó ó tá um pouco firme ainda mas já tá na hora de tirar se quiser deixar amadurecer mais um pouco elas cair pode deixar eu não vou deixar cair porque quando cai aqui tem o cimento e pode ser que ela vem machucar então aí a gente vai tirar vamos fazer um chup aí lá no fundo tem mais um aqui ó aqui vai ver aqui ó aqui ó e vem aqui ó essa aqui ó essa aqui ó tá um pouco firme ainda aqui tem mais um aqui ó vou puxar o frio vocês verem é isso aí gente então obrigado vocês que estão aí com a gente o canal tá subindo devagarinho né mas tá subindo obrigado a vocês que vieram lá no canal Zé Maria lima valeu mesmo Um forte abraço Obrigado pela confiança E farei o possível para não decepcionar Quando eu trazer um vídeo Seja um vídeo atrativo Um vídeo onde traga um conteúdo Gente, eu gosto da natureza O nordestino é assim Ele vem da roça Ele vem para a grande cidade Mas o seu coração fica lá no interior Como assim? No momento que ele vê um espaço com terra Ele vai mexer Porque ele foi criado assim A natureza dele é mexer com a terra Mesmo que ele vá para outros lugares Mora em apartamento Mora em qualquer lugar do mundo Mas se ele tiver a oportunidade De pegar o ambiente Olha gente, eu tenho aqui um espaço Ele é 10 metros E é 4,5 a 5 metros Eu fiz a minha cozinha Fiz o telhado Aí estou colocando aqui Uma criação de latas Está indo bem Está chovendo bastante Eu sempre vou mudando a água E é que eu fiz aqui Uma hortinha Agora com as maracujá Não está tendo espaço Para plantar cebola Nem ao passo Porque está sombriado E eu não quis Perlutar esse maracujá Na realidade Esse maracujá Era para ir para cima do telhado Em breve Eu vou fazer outra reforminha aqui Porque eu gosto Sempre está reformulando Vou tirar essa caixa Vou pôr para cá E esse espaço onde está a caixa aqui Eu vou tirar uma terrinha aqui Para a gente planear Para ficar legal Bom Vou puxar o zoom lá na Lá na maracujá lá Para vocês verem direitinho Eu digo a vocês Muito obrigado mesmo Aqueles que me assistem É um prazer Fazer vídeo para vocês Eu Sempre tive vontade De ser A toa gente Aí como não deu certo A gente Achou aí Essa oportunidade No Youtube Onde a gente Pôde fazer um canal E eu estou mostrando para vocês Tudo aquilo que eu faço Eu vou puxar o zoom Não está nem pegando Olha só Essa aqui está amarelinha Gente Amarelinha mesmo Vou pôr aqui dentro Temos uma aqui Quase boa Outra aqui Daqui em dois De três de tabou Temos mais essa aqui Quase boa Aqui nós temos uma Que está bem Amadurecendo Para cá Temos mais uma grande E ali atrás Temos mais uma Duas Que está quase Ficando Lá no fundo Tem uma Ali no chão Também já caiu Umas ali Com o vento Dessa noite A chuva Aqui temos um pé De mandioca Ali E ele cresceu E saiu lá em cima Olha só Lá em cima Do pé do mamoeiro Então ali é o pé De palmeira Que eu falei para vocês Ele está um pouco tímido Porque está ali Meio imprensado Mas Devagarinho A gente vai adaptando Temos aqui Os romans E ali Um pouquinho Só das galinhas Ali Olha só Estão ali Tem vídeo Dessas galinhas Galinha Brahma Light E vamos lá Colher ali O maracujá Como eu falei Aquela maracujazinha Que a gente Mostrou para vocês No chão Vai pegar aqui E é isso aí Gente Aqui temos bastante Aqui Não está bem madrugada Vamos passar aqui Para cá Aqui gente Nós temos aqui Um pé de limão Temos aqui Um pé de goiola Pequenininho E temos aqui Um pé de evra cidreira É isso aí Gente Olha só Aqui A gente colheu Aqui Esse maracujá Aqui já dá bastante suco Maravilha Maracujá É muito gostoso Para vocês Que Tem assim Um pouco De falta de sono Quando vai dormir A noite É muito bom Tomar um suco Maracujá Também a folha Eu não sabia Mas eu fiz um vídeo Onde o meu amigo O Manuel falou Que o chá da folha Do maracujá Também É quase melhor Do que o próprio suco Eu não sabia Ele me falou Isso num vídeo Para trás Olha só Então aqui A gente já lavou Todos Mais uma vez E a gente vai cortar Um aqui Para nós ver Como é que vai ficar Olha só Aqui Olha só A folpa A folpa Está boa É bastante calda Vou tirar para cá Olha Bastante A folpa Então Maracujá É cheirosa Então é assim Tem que dar um suco Maravilha Essa azul Eu não vou partir Toda Porque a minha esposa Vai presentear Amiga Dela Algumas Vamos cortar Mais uma Deixa eu Dar mais uma Lavadinha Aquela pequenininha Ela está Muito boa Vamos ver Essa aqui Olha Essa aqui Olha como está Legal Ela está um pouco Mais verde Ela é Como se fosse A cor De cenoura Olha Olha quanta A folpa Essa aqui Já dá Bastante suco Você viu Que essa aqui Está um pouco Mais Olha Um pouco mais Para a cor cenoura Do que a outra Olha que maravilha As outras Eu não vou cortar Porque Como eu falei A minha esposa Vai presentear Uma amiga dela Mostrar A gente tem alegria Quando a gente Mesmo produz No mercado Tem bastante Para a gente Comprar Comprar Olha Automaticamente Minha mãe Fazia assim Quando lá no norte Não tinha O liquidificador Então ela colocava açúcar Batia bem Ia numa peneira E coava Olha Você vê aqui O açúcar Aqui Olha Se você machucar Bem ela Você vai pôndo A açúcar Aqui E vai machucando Isso aqui Na década de 80 70 E 9 Mais ou menos Eu nasci Em 69 Na década de 80 Quando eu Tinha uns 10 12 anos Mais ou menos Eu Minha mãe fazia Açúcar Assim Ela pegava Uma peneira E ela ia machucando Colocava açúcar E ia machucando Naquele tempo Nós não tinha Liquificador Nós não tinha Nem geladeira Nós não tinha Naquele tempo Depois de 84 85 Foi que minha mãe Encontrou Numa geladeira Então gente É isso aqui Então aqui Agora é só Você fazer Fazer o suco Aí você escolhe Hoje todo mundo Tem um Um aparelho Para fazer suco Estou falando Que não tinha Na década de 80 Por aí não tinha Então nós macetava Com açúcar E coava depois Colocava água E coava E ficava Show de bola Você vê que Já soltou Aqui o suco Pois então Meus amigos E minhas amigas Ficamos por aqui Um forte abraço Espero que vocês Tenham gostado do vídeo É O que é de maracujá Que o meu amigo Manuel Lá de Santos Trouxe aqui para mim Ele veio na minha casa Trouxe A gente plantamos aqui Um lugar A terra Graças a Deus É boa A gente agoa direitinho Por enquanto aqui Não temos Nem um espaço Para plantar Cebolinha Tem só alguns Ali Porque A maracujá Assombriou Mas Ficamos por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Não esquece De deixar o seu comentário Aí embaixo Quem não é inscrito Se inscreve no canal E deixar o seu like Para fortalecer Tá bom Um abração Fui Tchau Tchau Tchau